E aí galera, Alexandre Leps aqui, tô aqui pra trazer pra vocês meus amigos as principais novidades que estão rolando em Assassin's Creed Valhalla Está iniciando uma nova temporada, tá? A Ubisoft anunciou um novo festival que chegou chamado Festival de Yuli Ele já está rolando lá em Ravenstorp, a gente vai falar um pouquinho sobre ele e também o que está por vir Eu já coletei o que eu acho que é o principal, tá? Vou falar com vocês aí, mostrar a nova armadura que está disponível Vou mostrar o novo traje que está disponível, é uma maneira mais fácil de pegá-lo e comentar também o que está por vir Muito em breve Espero que vocês gostem, redes sociais do canal na descrição Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever As lives rolando lá na roxinha, é só procurar por LepsTV Pra não perder nada, sininho das notificações pro YouTube te avisar dos próximos vídeos Dito isso então, vamos ao vídeo É o seguinte, antes de ir lá pra Vila Vou mostrar pra vocês o que foi noticiado pela própria Ubisoft, ok? Então temos aqui uma prévia da temporada de Yuli de Assassin's Creed Valhalla Como mostrado na Austrália de pós-lançamento Todos os jogadores de Valhalla receberão conteúdo de temporada gratuita a cada 3 meses A nova temporada começa este mês com o Festival de Yuli E temos a alegria de compartilhar um pouco da atualização Incursão Fluvial, que vai chegar em fevereiro de 2021 Então beleza Aqui a gente tem essa expansão do assentamento mais cabana dos foliões Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho dentro do jogo Como ficou, ok? A principal novidade que a gente tá tendo durante esse festival E mais abaixo, vou mostrar o traje também pra vocês que a gente adquire E aqui quais são as novidades da loja Então tem novidades na loja, só que aí você tem que gastar uma graninha, tá? Então tem esse tema da brasa de réu que está disponível E também tem essa armadura aqui Esse traje muito bonito Com o tema de Nilfheim Que está disponível na loja Vai entrar na loja, na verdade, dia 22 de dezembro, beleza? Mas aí Esteja preparado, né? Pra gastar Eu particularmente não sou fã de gastar não E aí tem um concurso de férias da comunidade rolando Pra quem quiser saber Eu vou deixar o link dessa postagem da Ubisoft aí Caso alguém se interesse por esse concurso E aqui ela fala um pouquinho também sobre essa atualização da Incursão Fluvial, né? Além das novas perícias e aptidões Então a gente vai ganhar novas habilidades aí pro nosso personagem Que chega em fevereiro de 2021 Um novo modo de jogo chamado Incursão Fluvial Irá te ocupar não com um, não dois Mas três novos mapas que podem ser jogados Que estarão repletos de novos equipamentos Pratas, runas, livros de aprendizado e mais Você pode querer construir um novo Salão de Oswink Em seu assentamento expandindo Para que possa recrutar mais Jove Vikings Para levar com você nessas incursões fluviais Então, esse novo modo chega só em fevereiro Acho que até lá eles devem detalhar melhor, né? Mas pra quem já limpou o mapa, já fez tudo Vai ser uma forma de ter um conteúdo novo aí Pra continuar jogando no jogo, beleza? Isso aqui é mais pra vocês ficarem cientes Se eles trouxerem qualquer novidade, eu trago aqui Agora vamos lá pro festival Vamos lá, aqui a gente tá no assentamento E aqui tem uns foliões já Por conta do festival que começou E eu vou mostrar pra vocês o que que é principal Aqui nesse festival, ok? Primeira coisa Você vai ter um novo comerciante Ele vai ter alguns itens aí que ele está vendendo Ele fica logo aqui ao lado Tá? E pra mim o principal que ele vende É a armadura que inclusive eu já estou usando Traje Que ele vende É um pouquinho caro, tá? Então você vem nele aqui Conversa com ele Eu já comprei o traje Comprei a arma e o esculpe também Mas além do traje Ele vende algumas coisas Pra você personalizar aqui o seu assentamento, né? Alguns itens decorativos E também tem alguns cosméticos de pele E tatuagem Pra você utilizar em seu personagem Caso você tenha interesse também, beleza? Eu não me interesso tanto por essas coisas Eu comprei o principal pra mim Que era o traje, a arma e o escudo Agora eu vou mostrar algumas coisas E como você vai ganhar a moeda Pra comprar essas coisas Então aqui Você vai ter um minigame de luta Que diga-se de passagem, meus amigos Tá bem bugado, viu? Tá bem bugado mesmo Essa mecânica de luta Você vai conversar com essa mulher aqui E aí você tem até 10 rounds Se você conseguir ganhar os 10 O que é difícil pra caramba E é demorado Você vai ganhar 70 moedas de Yulis, ok? Lembrando que cada parte da armadura custa 50 60, na verdade O escudo custa 150 E a arma custa 150 também Aqui nessa batalha Eu achei a batalha bem bugada Ok? Você não pode usar armas E, cara, ficou meio mal feito mesmo Além disso Tem aqui A batalha de bebida Então você vai batalhar com ele É um pouquinho demorado também E vai te exigir um timing, né? Quase perfeito A maneira que eu achei mais fácil Você ganhar essas moedas E mais rápido É aqui no minigame das flechas, tá? Você vai conversar com essa menina da ponte aqui E ela vai colocar alguns alvos pra você Se você fizer pelo menos 1.200 pontos E dá pra fazer Depois que você pega a manha Depois de umas 3 vezes que você fizer Foca nos alvos menores Sempre que possível Os alvos menores dão mais pontos Você vai conseguir fazer esses 1.200 pontos Você vai ganhar 40 moedas Então, tipo Você consegue reunir essas moedas De forma muito mais rápida Do que ficar lutando Eu fiquei lutando por um tempão Depois eu vi que era mais prático Eu treinar aqui no arco Rapidinho Veio as moedas pra pegar o traje completo Ok? Então fica essa dica aí pra vocês A forma mais fácil Essa ainda tem duas sidequests também Que dão 140 moedas de Yulis, tá? Uma fica na cervejaria Pode conversar com o cara ali Na cervejaria E a outra quest fica na fazenda de cereais Porém, como eu acho que aqui é muito mais fácil Pra mim já resolveu Aqui pegando todas as moedas No mini-jogo do arco Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês o traje Então tá aqui, ó Chama traje de Modernity Basicamente Aqui vocês veem como o personagem ficou Eu achei que esses trajes São bastante parecidos uns com os outros Ele tem essa pequena mancha de sangue aqui Que lembra até um pouquinho Os trajes de assassinos Também eu lembro um pouquinho A traje de Templário e tal, né? E aí Aqui temos A capa Temos o peitoral A arma Que vai ser uma daga De Modernity Temos aqui Temos aqui o capacete A parte do bracelete E também As calças E aqui o escudo Ok? A skill que esse traje dá É aumento de ataque Após você utilizar uma eliminação Com o finalizador de atordoamento E dá aí aumento adicional também De atordoamento nos seus ataques Você vai conseguir atordoar os inimigos Um pouco mais fácil Ok? E aí você pode fazer as melhorias também Eu acho que esse traje aqui é bacana Principalmente para quem Ou está mais ou menos no início do jogo Ou está ali mais ou menos no meio do jogo Mas como eu já mostrei aqui no canal Algumas outras armaduras Inclusive o traje dos ocultos É muito bom também Ok? Mas de qualquer forma Fica a dica, né? Já é um traje aí para você estar pegando De forma relativamente tranquila No meio desse minigame das flechas Aqui no assentamento Beleza? Acho que isso é o principal Meus amigos do festival E aí agora Basicamente Eu diria que é continuar jogando Se você não fez tudo Que o jogo tem a oferecer ainda E aguardar até fevereiro Ver como vai funcionar Esse novo modo De incursão fluvial Espero que eu tenha ajudado vocês Se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários Não esquece de avaliar esse vídeo Com um like ou deslike Se puder compartilhar Com outros amigos que jogam Eu agradeço demais Você vai estar ajudando A conhecer o canal Considere aí Se quiser ajudar o canal Se tornar um membro Também é só clicar No botãozinho azul E é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui!